Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandeir um atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos Nuxo, porra Vem no Toma, Toma 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 Eu vou tacar, tacar Tacana, só por cê Só por cê, só por cê Eu vou te dar, DMT Eu vou tacar, tacar Tacana, só por cê Só por cê, só por cê Vou tacar, tacar Tacana, só por cê Só por cê, só por cê Vou tacar, tacar Tacana, só por cê A senhora é quem? Ela vem sentando Sentando, sentando Faz o cu de xereca, faz Faz o cu de xereca, piranha A senhora é quem? Ela vem sentando Vazia em vida e o Tireca peimu Kayio DJ Suifista original, detenador Tireca Venho toma 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 Venho home vidis Toma, 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 toma Quem não toma, toma Eu vou tacando, tacando, tacando só por cê Só por cê, só por cê Eu vou te dar, DMT Eu vou tacando, tacando Tacando, tacando só por cê Só por cê, só por cê Vou tacando, tacando Tacando só por cê Só por cê, só por cê Vou tacando, tacando, tacando Taca na só por cê Faz sério que ninguém lá vem sentando, sentando, sentando Faz o cu de xereca, faz Faz o cu de xereca, pinaio Faz sério que ninguém lá vem sentando, sentando, sentando Faz o cu de xereca, pinaio Faz o cu de xereca, pinaio Faz o cu de xereca, pinaio Obrigado.